A próxima pergunta é do Dijair Dias. A pergunta é a seguinte, qual deve ser a postura das instituições e personalidades evangélicas, como a Aliança Evangélica Mundial, por exemplo, em relação ao catolicismo romano? Mera cobeligerância em questões sociais ou verdadeira unidade da fé? Ok, então aqui vai. O que deveria ser o comportamento das instituições e das personagens evangélicas, como a Aliança Evangélica Mundial, em relação à igreja católica romana? Deve ser apenas uma cobeligerância em questões sociais? Ou devemos abordar ou falar de verdadeira unidade da fé? Sim, eu afirmo que deveríamos ser cobeligerantes em questões muito importantes e questões sociais que enfrentam o nosso mundo hoje. Então eu defendo que nós devemos ser cobeligerantes nessas questões morais e sociais que temos enfrentado nos nossos dias hoje. Eu vou andar de braços dados com o católico romano, com os membros da igreja oriental, e todos os tipos e versões do protestantismo, até mórmons e testemunhas de Jeová, islâmicos, budistas, dalvistas, hindus, agnósticos, ateus, eu vou andar de braços dados com qualquer pessoa que celebrar e que defender a causa da vida ao invés da causa da morte, por exemplo. Mas em termos de unidade doutrinária, eu sou grato pelas muitas, muitos pontos em comum que a gente tem com a igreja católica, como por exemplo, o Deus triuno e a pessoa e a obra de Cristo. Mas existem muitas diferenças que continuam a nos separar. E eu já participei de algumas discussões ecumênicas entre evangélicos e católicos. E algumas delas foram boas discussões, bons debates. E algumas foram muito ruins, porque a discussão foi muito pobre, já que eles buscaram o mínimo denominador comum para a unidade. Então eu fui a um desses encontros, por exemplo. E um dos evangélicos fez a seguinte afirmação. Em termos de eclesiologia, a igreja católica romana e as igrejas evangélicas estão praticamente na mesma página, isto é, estão em comum acordo. E aí os três teólogos sistemáticos da igreja católica romana, que estavam do outro lado da sala onde eu estava, e eu do outro lado deles também. Nós olhamos um para o outro e nós falamos, não, de jeito nenhum, nós não temos a mesma eclesiologia. Então eu não tenho problemas com discussões ecumênicas se nós formos honestos com respeito às nossas diferenças, e falemos de maneira bem clara. Mas eu acho que ambos, esses ramos da cristandade têm que abandonar muita coisa para que sejam unidos. E de acordo com a própria igreja católica romana. Se houver unidade entre igrejas católicas e igrejas protestantes, terá que ser se nós abandonarmos a nossa teologia evangélica e, então, nos unirmos à igreja católica romana. É, o Heber, o Jonas e eu, eu acho que nós não vamos fazer isso.